Olha o tanto de vida que você mudou, cara, com um simples curso. Eu acho isso sensacional. Só tem que te agradecer mesmo. E todo mês ali, cara, pingando dinheirinho. A gente trabalha, trabalha duro, não é fácil. Mas, meu, é o único método que funciona no mercado, cara. Se você não tivesse feito esse curso, imagina o tanto de vidas aí. O que o pessoal ia estar fazendo? Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Tá por aqui, cara. Eu acho que é isso aqui, ó. Isso aqui é a compra do meu apartamento, cara. O contrato faz três meses que eu tirei, cara. Ô, louco, jura? Com o dinheiro do mercado, com o seu curso, cara. Você sabe o que significa pra mim isso aqui? Aqui tá o contrato. Final do ano eu tô mudando. Com o mobiliário. Uma casa, cara. É uma casa. Primeira casa com o meu dinheiro. Eu não serei pra te agradecer, cara. Sei lá, é difícil. Caralho, é difícil. E a motona, e a motona. Caralho, isso é meu sonho. Realizei meu sonho também, cara. Que top, cara. Com o que a moto eu queria. Legal, cara. Animal, cara. É isso, dedicação. É isso, dedicação.